Ó o Luva aí ó galera, o Luva e a equipe, tá naquele grau da BR-116 aí ó Aí ó, esse daí é o casal Esse é o famoso Luva Vai lá Pardal, acelera lá Pardal Vai Pardal, cuidado Vai Pardal, vai Pardal, vai Pardal Vai Pardal, vai Pardal Vai Pardal, aprende isso aí Vai Pardal, sai Vai Pardal, acelera Pardal Vai Acelera Pardal Acelera, vai 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.